Música Não vou negar que é difícil ter que esperar A hora certa, mas tenha fé Mantenha o foco, pois a sua hora ainda vai chegar Não posso dizer adeus, ainda há muito o que fazer Eu quero vencer para conquistar tudo o que sonhei Música E todo esforço um dia vai valer a pena sim Então as abraças boas vão fazer parte de nós Música Música